Fala pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês que vêm acompanhando o canal Cães Brasil e hoje eu tô passando aqui pra falar com vocês sobre uma coisa muito importante. O pessoal que vem acompanhando o canal viu que sempre a gente pega cães de rua, muitas vezes estão com filhotes, às vezes estão prenhas, às vezes estão machucados, né? Às vezes são cães que tem que levar pra Montes Claros e isso é uma coisa que infelizmente é bem desgastante, né? E a gente já falou várias vezes, tudo isso, muitas vezes a gente tem que fazer campanha na internet pra poder tá resolvendo esse problema, não é mesmo? Aqui mesmo essa cachorra que acabou de passar correndo é a mocinha, é uma cachorra que veio da rua. Mocinha, por favor. Essa daqui, ó. Eita, tá uma miúcha. E essa outra é uma pitbull que dá super certo com a mocinha. Essa cachorra aqui é uma cachorra que é um espuleta, ela não quieta, né? E é uma cachorra que jogaram na porta da minha casa há muitos anos atrás, né? Então, jogaram ela aqui em casa num balde, né? Ou então foi na rua mesmo e ela acabou vindo para o balde. Eu abri o portão, ela tava lá fora, o sol tava muito quente e ela tava dentro de um balde. Na época ela tava doente, a gente tratou dela, ela se recuperou muito bem e hoje tá aí, né? Esbanjando saúde, graças a Deus. Aqui do outro lado a gente tem também mais duas cachorras que estão aqui no canil, né? As duas já estão castradas, estão precisando de um lar. Estão aqui para adoção, mas até hoje não apareceu ninguém para adotar. Tem um problema aqui em casa por causa que as grades têm que fazer manutenção. Então, tem que passar por isso ainda. Veio aqui pra casa um tempo atrás outros cães que não poderiam ficar de qualquer jeito porque podia, infelizmente, brigar, né? Que era Hot Valley. Ficou aqui em casa durante um período de tempo. Então, eu tive que fazer manejo. É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Inclusive, um deles fugiu, né? E foi para o outro lado de onde o Barão estava solto. Mas, graças a Deus, foi a filhota, né? Ela tem o quê? Uns seis, sete meses, mais ou menos. E o Barão é mega controlado. É um cachorro extremamente equilibrado e não teve problema, entendeu? Então, isso tudo é muito importante a gente falar em relação a isso. Porque tem gente que acha que simplesmente a gente vai ali, pega um cachorro, traz pra cá e não tem perigo nenhum. É só chegar e colocar. Não é bem assim, não. Muitas vezes a gente pega um animal e esse animal tem uma certa agressividade. Às vezes o animal, ele é doente e tem que tomar cuidado. Porque, às vezes, você traz um animal doente pra dentro do terreno e acaba contaminando tudo e até mesmo todos, né? Tudo que eu falo é o terreno e todos são os cães, entendeu? Por isso que é muito importante. Ali mesmo, temos uma cachorra que tá com dois filhotinhos para adoção. Até agora não apareceu ninguém assim realmente pra poder adotar os filhotes. Até que apareceu querendo. Mas não veio aqui em casa ainda, entendeu? Eu vou até mostrar a vocês hoje, eles, né? Bastante. Pra vocês verem como que os cachorros estão lindos e tá precisando muito mesmo de um lá. É muito importante. Aqui mesmo a gente tem a miúcha. Não é, miúchinha? Miúchinha é mega de boa, né? É uma pitbull. E os meninos, às vezes, vêm aqui em casa, brincam com ela e tudo. Às vezes ela é um pouquinho bruta nas brincadeiras, né? Porque ela pula, bate a pata, às vezes morde o mordedor, assim, e puxa. Então tem certas brincadeiras que alguns cães fazem que acabam ficando um pouco mais bruta, né? Não que o cachorro seja agressivo, mas a brincadeira é bruta. Eu vou até dar comida aqui agora para a miúcha e também a mocinha. Pra eu poder estar soltando as outras cachorras ali pra vocês verem mais em relação a elas, beleza? E olha só como que é bom. Viu que vai colocar ração? Elas já vão para o canil, ó. Viu lá? De modo automático, já vão para o canil. Olha lá. Então, isso tudo, gente, é uma questão de tempo, entendeu? De acordo com que vai passando o tempo, os cães vão aprendendo a ir para o canil. E isso é muito bom. Isso é muito gratificante. Isso é muito bom, pois facilita o manejo, né? Esse pauzinho eu coloquei aqui porque as cachorras aprenderam a abrir o canil, né? Então, a gente tem que... Vai agitar um pouquinho as cachorras ali, né? Olha aí. Essa que está latindo ali do lado é justamente a cachorra que está parida, né? Calma, moça. Olha como que essa daqui é carinhosa, né? E essas duas, gente, se possível, quem adotar, podia levar as duas, entendeu? Essa daqui tem que corrigir. Tem que corrigir isso de ela ficar pulando na gente. Mas como que ela é uma cachorra que já tem muito tempo que ela já faz isso, inclusive mesmo na casa onde ela estava, então condicionaram a cachorra a fazer dessa forma. Então, para poder pegar uma cachorra dessa e ir corrigindo para ela parar com isso, para ela vai ser uma coisa muito estranha, né? Então, a gente vai indo na manha, indo com calma e estão para adoção, ela e a outra. Quem quiser adotar, entra em contato. Lembrando que as duas cachorras já estão castradas, né? Elas foram lá para o fundo. Vem cá, Negona. Vem com calma, é com calma, é com calma. Oh, meu Deus do céu. A outra já é um pouco mais arisca, né? Aquela outra lá. Ela é um pouco mais arisca. Essa daqui, eles chamam ela até de pipoca. Essa daqui, ó. Porque ela só fica pulando, né? E a outra, se não for engano, o nome da outra é Jade. Essa aqui, ó. Vem cá, Negona. E ela corre, ela corre. Já essa daqui, não, ó. Essa daqui é bem de boa, né? Olha lá. Então, lá na rua... Lá na rua tem uma cachorra latinha, que é o cachorrinho, né? Que fica aqui na porta direto, né? Deixa eu ver. É ele mesmo. É, o cachorrinho tá ali na porta latindo de novo. Ele tem dono. Não é um cachorrinho de rua. É um cachorrinho que tem dono. E um ruim que, infelizmente, acaba ficando na rua. Correndo o risco aí de adoecer ou até mesmo ser atropelado, né? O ruim é isso. E ali do lado tem a cachorra parida. Eu vou estar soltando ela também. Pra vocês verem um pouco mais, né? Dela aqui. E, inclusive, eu tenho que dar uma limpada aqui dentro também, que elas já sujaram, foi tudo aqui dentro, né? E também, Cleide até falou que as cachorras não gostam de comer ração, entendeu? Opa! Que isso? As cachorras não gostam de comer ração. E aqui em casa tá comendo ração. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, um pouquinho na prática, que não é só pegar os cachorros e colocar dentro de casa, entendeu? Tem aquela questão também, que você pega o cachorro, por exemplo, traz pra dentro de casa, aí tem o problema, que é a questão de ficar latindo, entendeu? Se você, por exemplo, tem cães em casa e eles ficam latindo muito, acaba o quê? Porque acaba, infelizmente, opa, opa, bota minha roupa não, acaba, infelizmente, atrapalhando os vizinhos, entendeu? E aqui, graças a Deus, os vizinhos aqui são de boa, mas tem aquele problema de, infelizmente, alguns vizinhos não gostam, né, de barulho. Tem alguns lugares aqui mesmo que o pessoal tiveram problemas em relação ao envenenamento. Então, tem gente que realmente envenena, né, os animais, gente. A cachorrinha entrou aqui pra dentro, ela tá... Vem, meu amigo. Vem, vem pra cá. Vem, vem. O que foi, doida? A cachorrinha tá ali dentro, mas eu vou dar uma limpada aqui e, com certeza, ela vai tá saindo. Essa valeta que tem aqui, o ruim, que ela fica caindo folha dentro, ó. Olha, o tanto de folha que cai dentro. Essas folhas é ruim pra poder tá fazendo a limpeza, né, atrapalha bastante. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a limpeza aqui daqui a pouco. Não vou fazer a limpeza agora, não, porque eu tô pegando hoje o áudio em longa distância. Aí eu preciso das duas mãos pra poder falar aqui, né. Mas, não, vou fazer o seguinte. Daqui a pouquinho a gente continua conversando mais. Vou deixar o áudio aqui de lado, vou limpar o canil. E vocês podem tá acompanhando aí um pouquinho em relação do manejo com os cachorros. Pode ser? Então, mete um like aí, pois é muito importante. Tamo junto! Francisco Pães Brasil é o nosso clube e amigo dos animais. Em todo o coração, para Francisco Sá, um novo amanhecer. Com ele os cães de rua vão poder viver. Ele é a voz dos que não tem voz. Lutando pelos direitos com muito amor. Para dar água, comida e um lar. Aos cães de rua que estão por aí a vagar. Em Francisco Sá, a mudança vai começar. Com Francisco Pães Brasil, a cuidar de cada animal que precisa de carinho. Construindo um futuro melhor, sem sofrimento. Francisco Pães Brasil, nosso YouTube e amigo dos animais. De todo o coração, para Francisco Sá, um novo amanhecer. Com ele os cães de rua vão poder viver. Ele é a voz dos que não tem voz. Lutando pelos direitos com muito amor. Para dar água, comida e um lar. Aos cães de rua que estão por aí a vagar. Em Francisco Sá, a mudança vai começar. Com Francisco Pães Brasil, a cuidar de cada animal que precisa de carinho. Construindo um futuro melhor, sem sofrimento. E a gente vai começar. Em Francisco Sá, a mudança vai começar. Com Francisco Pães Brasil, a cuidar de cada animal que precisa de carinho. De cada animal que precisa de carinho. Construindo um futuro melhor, sem sofrimento. Francisco Sá, a mudança vai começar. Com Francisco Pães Brasil, a cuidar de cada animal que precisa de carinho. Construindo um futuro melhor, sem sofrimento. E aí, pessoal, o seguinte, uma coisa muito importante. Essa questão mesmo que a gente vai ver aí, se Deus quiser vai dar certo, em relação a ONG ou até mesmo o Canil Municipal. Algo que dá para poder ajudar esses cachorros na rua. E isso vai ser uma coisa muito importante aqui para a nossa cidade, para o nosso município. Mocinha, porque é o seguinte... Moça, calma. Relaxa. Porque é o seguinte, a partir do momento que aqui em Francisco Sá tiver uma ONG, tiver um Canil Municipal, para e pensa comigo, gente. É uma meta concluída com muito sucesso. Porque a partir do momento que realmente tiver um local de acolhimento para os cachorros e as cachorras e tal, automaticamente vai ter veterinário junto, não é mesmo? Para poder cuidar, já que é do município tem que ter. Então vai ter local de quarentena, vai ter a questão também de informações que a comunidade, a população precisa saber que é não deixar os cachorros na rua, a importância da questão da castração, sendo que tem... Mocinha, calma. Sendo que tem, não sei se vocês já viram aí, infelizmente casos de veterinário que é contra a questão da castração. Então isso meio que bagunça a cabeça de muita gente. Fala que pode dar problemas, pode dar isso, aquilo, aquilo outro, mas não olha o lado realmente dos cachorros que estão na rua cruzando, se multiplicando cada vez mais e mais. Então tudo tem que ser bem explicado, gente. Tudo tem que ser bem explicado. Porque eu vi mesmo aí, inclusive mesmo, um veterinário que falou em relação a isso. Que a castração não traz benefícios e tal, um monte de coisa. E colocou também até a questão mesmo que o cachorro, tem gente que castra o animal para o animal ficar calmo, ficar manso, e não é bem assim, que o cachorro não fica manso. Não é bem assim realmente, está certo, não está errado não. Porque tem cachorro que a partir do momento que ele tem um certo comportamento, para ele realmente consertar aquilo, às vezes precisa de adestramento. Mas tem o lado positivo, porque o cachorro não fica tão dominante quando é castrado, ele não fica querendo cruzar sempre, entendeu? Evita vários estresses do animal, evita ficar marcando território, urinando e tudo. Evita bastante coisa, gente. Então tem que olhar também o lado positivo, entendeu? E a questão das cachorras, aí é bem complicado, porque quando solta conteúdos do tipo, o pessoal fica meio que pensativo. Tem gente que já não quer gastar financeiramente com o cachorro. Ainda mais quando o cachorro é da rua, aí que não gasta mesmo, né? Você não gasta nem que seus cachorros dentro de casa vai gastar com o cachorro é da rua. Tem muita gente que não gasta, né? E também não faz campanha, não faz nada, não corre atrás. Aí quando vê esse tipo de conteúdo, aí que o pessoal não mexe mesmo. Aí o que acontece com as cachorras lá da rua? Acabam isso aqui, ó. Parendo um monte de filhote. E muitas vezes não tem ninguém por eles. E quando é atropelado, um filhote é atropelado, a mãe é atropelada, e aí? Então tem que olhar todos os lados. E comenta aí embaixo, pois seu feedback, sua participação é de extrema importância. Você que está acompanhando esse vídeo, você é a favor ou é contra a questão da esterilização, da castração dos animais, os cães de rua, né? Inclusive gatos também. Você é a favor ou você é contra? E por que que você é a favor e por que que você é contra? Agora, comenta aí, pois isso é muito importante, tá bom? Porque tem gente que às vezes não leva, tem a campanha de castração. O pessoal não leva pra castrar justamente porque fica pensando que vai dar problema no animal, que isso, aquilo, aquilo outro, que o bacana mesmo é deixar sem castrar e tal. Aí às vezes fica comparando cães que já se passaram de 10 anos, né? 13 anos e nunca deu problema nenhum, mesmo que não eram castrados e tal. Gente, mas tem que pensar que 13 anos atrás a alimentação era uma. Era diferente de hoje em dia que tudo tem conservante, tudo hoje em dia tem agrotóxico, tudo hoje em dia tem coisa nessas alimentos que os animais comem. E não só os animais como as pessoas também, né gente? Então olha o tanto de doença que surgiu aí de 13 anos pra cá, por exemplo. Então hoje em dia é sorte de quem realmente tem um pedaço de terra, tem coragem de trabalhar e realmente produz seu próprio alimento, né? Antigamente aí muitos animais, muitos cães mesmo, gatos, comiam a resta de comida e tudo e viviam mais de 10 anos, entendeu? E depois disso veio também a questão de várias raças, que ultimamente tá dando muito problema também, né? Em relação ao comportamento, em relação ao pelo, né? Em relação à displasia, entre vários outros, por causa de seleção. Que muitas vezes a seleção, ela é focada apenas na aparência e não na saúde. E isso é muito perigoso, né? Então isso daí é delicado, é um assunto delicado. Tem gente que não gosta que eu toque nesse assunto. Mas a importância mesmo, no meu ver, é a saúde do animal. Um cachorro desse aqui que é sem raça definida mesmo, que tá aqui em casa, você pode ter certeza, ele é mais resistente do que um cachorro com raça, né? Porque ali, gente, tá doido. É muita mistura que tem ali, né? Então a cachorra mesmo já tá na rua, já conseguiu desenvolver anticorpos pra muita coisa, né? Talvez essa cachorra, ela nunca levou uma vacina na vida, né? E os cachorrinhos aí que tá mamando nela ainda, tá comendo raçãozinha também. Então automaticamente ali, eles estão protegidos, né? Por causa dos probióticos e tudo. Então ali, isso daí ajuda bastante. Olha a saúde desses cães. Vem cá, bebê. Vem cá. Olha você ver. Ela tá mega de boa. Olha os filhotinhos aí também, mega de boa. Entendeu? E a gente tem que ver alguém pra poder tá adotando, né? Tem que ver alguém pra poder tá adotando a cachorra e também os filhotes. Mas a cachorra, a gente vai providenciar, dá um jeito pra levar ela pra ser esterilizada. Mocinha. Mocinha tá ali daquele jeito que tá vindo as cachorras soltas e tá latindo muito, né? Nem sei se o áudio vai tá saindo bom agora. E outra coisa, muito importante, gente. Infelizmente o YouTube não tá entregando muito o conteúdo. Eu tava querendo ver uma coisa aí, não sei se vocês concordam. Que é, eu tava querendo fazer uma playlist aqui no canal com vários vídeos de todo mundo que quer ter um engajamento maior. Aí vai tá ajudando o nosso canal e também nosso canal vai tá ajudando outros canais. Que aí todos os dias... Mocinha. Aí todos os dias o que que acontece? Você vai lá e assiste a playlist onde tem vídeos aqui do canal e do seu canal também. E do canal de um amigo, de uma amiga. A nossa cidade aqui é uma cidade bem pequena e é um projeto bacana que eu acho que poderia dar certo, né? Tem muita gente aqui que não tem emprego, muita gente que é desempregada, tem muita gente que gosta de animais, tem gente que gosta de... É... O lado automotivo, tem muita gente que gosta de várias áreas, né? Várias de saúde, beleza, né? Então tem muita coisa. Então imagina se eu fizesse, por exemplo, uma playlist aqui da cidade e também de outras aí, colocasse tudo junto. Todos os dias o pessoal ter o comprometimento de acessar a playlist e assistir vários vídeos. Então automaticamente você vai tá vendo informações de várias regiões, de vários assuntos, né? E também vai tá ajudando o seu canal e o canal de mais pessoas. Então isso daí com certeza seria muito bom, mas o pessoal tinha que ter o comprometimento de todos os dias acessar essa playlist. Onde? Vai ter vídeos variáveis, né? Aí você coloca na opção de tá misturando, né? Não sair na sequência. Assiste um de cima, um de baixo, aí vai misturando ali os vídeos pra não ficar assistindo todo dia na mesma sequência. Tá certo? Então o que vocês acham em relação a isso? Vocês são a favor ou vocês são contra? Isso daí pode tá beneficiando aqui a população aqui da minha cidade, que muitas vezes precisa cuidar de um animal no veterinário, infelizmente às vezes não tem condição. E o YouTube poderia ajudar muito mesmo nessa questão aí, tá certo? Então no final do mês, você conseguir bater as metas, caramba, muita gente aqui que tá desempregada com certeza ia começar a receber um salário. Então começando a receber um salário já iria ajudar muito mesmo na questão mesmo de manter até mesmo vários cães em casa. E até mesmo ajudar cães que estão na rua, entendeu? Eu depois vou fazer um vídeo mais elaborado em relação a isso e vou deixar aí à disposição de vocês, né? Que aqui a gente sempre, há muito tempo, a gente ajuda na medida do possível e no que a gente consegue, né? Se a gente não consegue, a gente procura formas para conseguir. Inclusive essa questão dos cachorros na rua, a gente esperou várias pessoas entrar em prol dessa causa, mas infelizmente nunca entraram, né? Então eu tô entrando aí, tem meus cachorros que eu mexo, tem meus cachorros aí que a gente já pega e cuida. Então, cara, é um negócio que não é fácil, não é simples, mas vai precisar de muita gente também para poder estar mexendo com isso. E essa questão aí mesmo, aqui na cidade, se o pessoal focasse em outras áreas, com certeza todo mundo ia ter um salário, dois, três por mês, entendeu? Mas tem muita gente que às vezes acomoda com algumas coisas e fica naquilo, entendeu? E outra coisa, muitas vezes o medo de perder é a trava para você não ganhar, entendeu? Muitas vezes o medo de perder é a trava para você não ganhar. Muitas pessoas às vezes não querem invertir em algo porque tem medo de perder. Eita! Não! 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 Mocinha! Então, às vezes você quer invertir em algo e fica com medo, né? Desculpa, mas eu tive que chamar a sua atenção. Aí o que acontece? Às vezes... Mocinha, você também. Às vezes a pessoa quer investir em algo e fica com medo, né? E acaba pegando aquele investimento e gasta. E no final das contas, ficou elas por elas, entendeu? Então, hoje em dia tem muitas opções aí que o pessoal dá para poder render um pouquinho o que ganha, né? Aqui mesmo no canal, a gente tem aí os membros do canal que fortalecem muito. E graças a Deus, agora recentemente entraram mais membros. Então, gente, muito obrigado a cada um de vocês que se tornam membros do canal. Vocês não têm noção o quanto vocês ajudam aqui. Tem muita coisa que eu não posso ficar mostrando aqui no canal para preservar as pessoas, né? E também os cães. Então, essa questão mesmo aí dos membros do canal, isso ajuda muito o canal a crescer. A questão mesmo de pagar uma clínica, né? Entre várias coisas. Agora mesmo, recente, teve a questão da cachorra atropelada. Teve outra também, estava com a barriga grande. Então, ajudar os cachorros sempre é viável, né? Tem também a questão de uma cachorra que está lá embaixo, que é a Temariana que está mexendo também, né? E eles fizeram uma vaquinha para poder fazer o tratamento da cachorra. Só que depois, no final das contas, além dessa, teve outra. Eles tiveram até que mudar o valor da vaquinha lá. A vaquinha não é minha, a vaquinha não está no meu nome, porque são elas que estão fazendo. Eu apenas ajudei a divulgar a vaquinha delas, entendeu? Então, a hora que o pessoal colaborar, entrar lá junto para poder estar, né, fortalecendo a campanha, elas que vão estar cuidando do animal. Então, está certo? A quimioterapia não fica tão barata, não, e tem que ficar fazendo em montes claros. É difícil, né, gente? Então, vamos pegar com Deus e que corra. Tudo bem. Lembrando que a gente está aqui com esse filhotinho. Vem cá, bebê. Não corre, não. Não corre, não. Vem cá, vem cá, vem cá. Eita, não. Está aqui esse filhotinho. A gente tem mais outro ali também que estão disponíveis para adoção, né? Olha só como que a mãe é ciumenta. Mal, mal peguei, a mãe já vem na cola. E outra, ela está batendo neles, viu? Para não ficar mamando. Mas quando a gente pega, ela fica com ciúme. Olha aí. Eita, Nortão. Aí, seu filho. Eita, Nortão. Eita, falar com você. Aí, o outro está lá do outro lado. E Barão e Larica estão lá no fundo. E Blanca estão do outro lado. Então, todo dia é essa questão de manejo, né? E é igual eu estava falando. Se a gente conseguir trazer para cá a ONG ou então o Canil Municipal, isso vai estar ajudando muito a reduzir essa questão desse monte de cachorro que está na rua. E a partir do momento que a gente conseguir, que abrir e estiver funcionando, acabou, gente. Não tem como fechar mais. Então, sempre as pessoas vão ter onde levar os cães, né? Caso, por exemplo, achou um cachorro em algum lugar, está machucado, leva lá. Ei, 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 ei. Leva lá. Que lá vai ter, com certeza... Não. Para parar de confusão. Não, não. Não. Essa daqui, ela é encrenqueira. Eu vou pegar seu filho e vou levar para lá, viu? Aqui, olha. Vou pegar seu filho. Não, você está fazendo. Eu, eu, eu... Olha lá, para você ver como é que é encrenqueira. Olha lá. Aqui, olha. Aqui, olha. Olha lá, o outro filhotinho. Aquela é a fêmea e esse aqui é o macho. Beleza? Então, isso daí vai ser muito viável aqui para a cidade. E para isso realmente der certo, a gente tem que correr atrás. Não quer dizer que eu vou fazer. Não, não tem como eu fazer, não. Porque a despesa é muito alta, entendeu? Então, o que eu posso fazer é correr atrás de recursos, correr atrás de pessoas que podem ajudar. E, inclusive, eu vou estar conversando com o nosso, né? O nosso aí, candidato. Nosso candidato a prefeito aqui de Francisco Sá, o Mauro, que a gente está apoiando nessas eleições. Para ver realmente como que vai ser isso, entendeu? Essa questão aí, como que realmente vai funcionar. Ei! Almoça! Para! Não! Vai para lá, vai para lá. Eu vou prender você lá dentro. Vai, vai para lá. Vai para lá, vai para lá. Vai, 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 vai. Vem cá. Vem cá. Você está muito bagunceira. Vou colocar você lá no caninho. Vou colocar ração para você e você vai comer com seus filhos, viu? Aí, o que acontece? Eu vou conversar com ele e vou trazer aqui, aqui, ó. Vem. Eu vou trazer aqui no canal um conteúdo. Aqui, ó. Isso, nego, mano. Vai lá, vem lá. Você não está querendo entrar não, que sabe que eu vou te prender lá. Ela é esperta, mano. Vem cá. Vocês também. Ei, ei, ei. Entra lá, moça, sua mãe lá. Vai lá, sua mãe lá. Vem cá. Vem, 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 vem. Você também, você também. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem. Vem, nego, vem, nego. Isso, entra aí. Fica aí. E lá na rua tem um cachorrinho solto lá, sua latinha. Então, eu vou conversar com ele, para ele estar explicando a gente mais em relação a tudo isso, né? Porque como ele sabe com certeza onde buscar os recursos, como pode ser feito, né? Porque a gente tem que dar o passo até onde a perna alcança, né, gente? Então, vamos embora ver direitinho o que que ele vai falar em relação a tudo isso, as propostas em relação a esse lado animal também, né? A gente já conversou com a Inês também, né? Ela falou em relação a questão da força que vai dar em relação a tudo isso, em relação a questão aí do lado animal, do lado social. Então, tudo isso é vinculado um no outro, não tem jeito, né? Então, agora a gente está passando um momento onde eu não estou mostrando muito aqui os cachorros brincando, esse tipo de coisa, porque a gente está fazendo um manejo e eu estou indo correr atrás disso, que é um problema que aqui o município vem acarretando já há muito tempo e, infelizmente, nunca foi resolvido. Então, enquanto eu fico aqui quieto na minha casa, pego um cachorro na rua e cuido aqui em casa, faço alguma coisa do tipo, o que que acontece? Eu estou resolvendo um problema público, mas ninguém aqui, público lá, da prefeitura, está me ajudando, não. Mas a gente está fazendo um trabalho que é praticamente a prefeitura que deveria resolver, entendeu? E eu cansei disso. Então, anos após anos, a gente fazendo a mesma coisa, então chegou a hora de mudar, chegou a hora realmente para a gente tentar entrar lá dentro, cobrar lá dentro e trazer o que realmente é necessário. A partir do momento que tiver aqui instalado um canil municipal, todos esses cães que estão na rua vão ser recolhidos e levar para lá, para passar por tratamento, se for necessário, também questão de consulta, a questão das baias que têm que ser projetadas por quem realmente entende, simplesmente mete aqui umas grades e coloca cachorro lá e chegou mais outro e põe junto. Não, não é assim não. Não é bagunça. O negócio tem que ser bem feito. Se for fazer, tem que fazer bem feito. O cachorro chegou, fica no local, ali vai ser avaliado, vai passar por triagem, vai ver se tem realmente uma doença viral, como é que está a saúde daquele animal, né? Então tem que ter um veterinário ali junto e através disso daí também com certeza vai estar ajudando a população. Quem tem um cachorro na sua casa que adoeceu, não tem condição de levar na clínica veterinária, com certeza tem como ir lá, ter uma força, pelo menos receber os primeiros socorros e o encaminhamento, que às vezes não tem um ultrassono, tem um raio-x, não tem nada do tipo, mas tem como ali fazer o atendimento básico, né? Às vezes precisa tomar um remédio, precisa fazer um tratamento que não é uma coisa tão difícil e ali mesmo já é resolvido. A gente está precisando pelo menos disso. Aqui em Francisco Sá, a gente está precisando pelo menos do básico. Pelo menos do básico, neobásico a gente tem, né? A gente aqui na cidade tem veterinário particular, né? Que vem na casa, cuida e encaminha para Montes Claros, por exemplo, para poder terminar o processo. Mas aqui a gente está precisando realmente de algo que seja acessível a todos, né? Um veterinário realmente em prol disso, é óbvio que vai estar recebendo, né? Acredito que talvez até tenha veterinário da prefeitura, isso é um dilema que a gente tem aqui, e a gente não sabe se tem ou se não tem, se tem alguém que está recebendo para poder fazer esse trabalho. E aqui em casa nunca veio para poder fazer realmente o trabalho. Na rua a gente vê cachorro atropelado, cachorro doente, e eu nunca vi ali realmente alguém pegando ali, que é realmente alguém que está sendo pago para fazer isso, né? Nunca vi acontecendo. A maioria acaba morrendo na rua, morrendo no imposto, como vocês viram no vídeo passado. Então é difícil, né gente? É difícil. Então se alguém não correr atrás disso, vai ficar mesmiz durante vários e vários e vários anos. Então agora chegou a hora, é a oportunidade. Vi aí que pelo visto entrar, eu acho que acredito que mais de 100 candidatos a vereador aqui na cidade. E pelo que chegou para mim, pelo que eu vi, nenhum além de mim está em prol dos animais. Talvez tenha algum outro aí que está em prol, mas o trabalho mesmo aqui na cidade eu não vi acontecendo durante todos esses anos. Talvez tenha. Se tiver maravilha, cada vez mais gente melhor. Mas eu não vi. Então o único aqui que realmente a gente está vendo, até conversei com outras pessoas, e o pessoal falou a mesma coisa, que o único que tem aqui para mexer com isso é só eu. Os outros não entraram. Ninguém entrou por isso, porque é problema. Ninguém quer problema. Um cachorro para você tratar, às vezes fica por 1.600, 2.000, 3.000 reais. Então o recurso para correr atrás disso não é fácil. Então é uma causa muito difícil que alguém tinha que meter a cara para tentar. Aí eu estou entrando porque eu já sei como funciona a situação. E a gente já tem aí como correr atrás dos recursos. Então eu vou estar conversando com o Mauro certinho tudo isso, para ele estar amadurecendo mais algumas ideias. O que é possível, o que não é possível, o que é viável, o que não é viável, né? Em relação a tudo isso em prol do que melhor dá para fazer. Tá certo? Porque se aqui a gente não tem recurso, a gente tenta procurar recurso lá fora. E com fé em Deus vai dar tudo certo. Conto com você nessas eleições agora para vereador. vota em mim aí, que é o 55007. Fechou? 55007. E para prefeito, vota aí 55. Ok, gente? Então, conto com vocês aí. Porque no meu caso, para isso realmente funcionar, eu vou precisar do prefeito. Eu vou ter que conversar com ele. Tem que ser alguém que gosta realmente ali, que está pela causa. E tem gente junta ali que também gosta. Então, é uma coisa que é tão viável, que a gente só precisa mesmo dessa oportunidade durante esses quatro anos, para a gente mostrar o trabalho. Aí, se nos próximos anos não gostar do trabalho, aí já é outra história, né? É pelo menos o canil municipal. Se a gente conseguir, gente, caramba, vai estar ajudando muito. E também aí, eu conversando com o Mauro, eu vi mesmo que a cabeça dele é totalmente diferente. Ele pensa muito em plantar em relação à questão de energia solar, em questão de bomba, né? Postos artesianos em muitos lugares aí que não tem água. Então, tipo assim, vai estar ajudando muito, gente. E também a questão também de serviço, emprego aqui na cidade. Então, a partir do momento que o pessoal depende muito de prefeitura, o pessoal meio que fica ali daquela forma, garrado naquilo. A partir do momento que tem uma empresa, tem recursos onde muita gente pode trabalhar dependendo até mesmo em casa, ninguém vai ficar brigando dessa forma, não. Entendeu? Francisco Sá é pequenininho, mas precisa de uma atenção maior, uma visão maior. É igual eu já falei, Francisco Sá e cidades pequenas, é como se fosse ouro. Porque quem tem bastante dinheiro e investe em cidades pequenas, a mão de obra, um salário, dois, cara, muita gente fica satisfeito com isso. E a mão de obra, o pessoal vai trabalhar normalmente. Agora, já ir para fora, às vezes você tem que pagar muito, vixi, cara, é muito dinheiro para poder ter um funcionário dependendo da função, né? Então, é uma situação que isso devido também à demanda do local, da região, transporte e tudo. E aqui na cidade, a partir do momento que tiver uma empresa, que trazer uma empresa bacana para cá, fortalecer, incentivar outras pessoas a invertir em Francisco Sá, para e pensa comigo. A maioria das empresas entregam o quê? A maioria das empresas dão cesta básica no final do mês. A maioria. Então, através disso, essa cesta básica já alivia no que você vai estar comprando no supermercado. Então, o que você ia comprar de cesta básica já ajuda você a pagar uma água, uma luz, uma internet, um remédio, entendeu? Então, automaticamente rende mais aquele salário. Então, a gente tem que olhar coisas no futuro, não coisas emergenciais, porque emergencial é o cara chegar ali, te dar um contrato, você assinou e fica aí seis meses trabalhando. Agora, imagina se você entra em uma empresa e fica anos e anos trabalhando e todo mês você recebe essa força a mais aí. Então, o Francisco Sá precisa disso, de expandir. O Francisco Sá é um lugar muito bom. É tanto que vem gente de fora para morar aqui, mas aqui o ruim é o tal do emprego. A cidade é muito pequena e nunca vem realmente uma empresa grande para cá, porque a partir do momento que tiver essa questão de uma empresa grande, muita gente não vai depender mais de política. Aí o pessoal fica independente. Enquanto o pessoal estiver dependendo que fulano que candidatou vai arrumar emprego para ciclano, para beltrano, para não sei o que. Gente, sai fora dessas conversas, entendeu? O negócio é o seguinte, o vereador está aí para fiscalizar, cobrar, apresentar projeto e ajudar a população na medida do possível. Não é sair dando emprego para todo mundo, não. Cuidado com isso aí, tá bom? Então, gente, é isso. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Mete um like. Se puder, compartilhe. Sei que muita gente não pode comentar, muita gente não pode curtir, muita gente não pode compartilhar, justamente por causa da política que aqui a gente vive. Isso é muito complicado, que prende a questão da cidade desenvolver. Cada vez mais a cidade desenvolver, mais o pessoal vai ter mais liberdade de expressão. Se você for conversar com uma pessoa na rua, a pessoa tem a liberdade de falar, mostrar o argumento, participar, sem medo de política. Porque política é isso. A política é você ir atrás, cobrar, a população participar e a gente lá resolver o problema. E a politicagem é fulano, ciclano e beltrano ficar falando aqui, vai fazer não sei o que, vai fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, vou empregar todo mundo, vou não sei o que, vou tirar todos esses cachorros da rua, vou fazer isso, vou fazer aqui. Um monte de coisa, gente, que quando vai parar para analisar, se o cara for levar, quem faz dessa forma, for levar um cachorro no veterinário, ele assusta. Dependendo da situação, tem cachorro que fica por seis mil reais para tratar. Então a gente tem que dar o passo até onde a perna alcança e olhar a lógica das coisas, isso daí que é importante, tá certo? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e agora estou indo nessa e não se esqueça, para vereador, nessas eleições, dá uma força aí, 55007. Preciso muito da confiança, o voto de confiança de todos vocês. Tamo junto. Tchau. Tchau.